Deputado Mácio da Farmácia do Podemos reuniu representantes da Universidade de São Paulo, Sociedade Civil e Empresários, num evento aqui no Parlamento Paulista, para debater os desafios da inovação na saúde pública. Enxergar além dos muros da academia. Esta é a proposta do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade da Universidade de São Paulo. A conversa hoje é com a sociedade e o poder público. A saúde é sempre uma pauta, a inovação na saúde é sempre uma demanda. Tivemos algumas aproximações, por exemplo, com o Instituto Butantan, com a farmacêutica MSD. E a partir de então a gente percebeu que faltava o elo final, que é justamente agregar à sociedade esse valor. E, portanto, nada mais correto do que se aproximar de um deputado estadual que representa a sociedade no estado de São Paulo. O deputado Márcio da farmácia, sendo farmacêutico e sabendo dessa demanda também, abraçou a causa. E então a gente resolveu fazer juntos esse evento, que visa trazer algumas realizações que já existem em inovação, na área farmacêutica, na área de empreendedorismo. E também receber da sociedade críticas em relação ao que já está sendo feito e ao que precisa ser feito. Sinira Marcondes é coordenadora de projetos de uma empresa farmacêutica, que em parceria com o Instituto Butantan, trouxe a vacina contra o HPV para o Brasil há seis anos. A ideia agora é finalizar o processo de transferência de tecnologia. Então a ideia é que o Butantan, o Brasil, absorva totalmente o conhecimento e passe a produzir a vacina integralmente aqui no Brasil. Além de parcerias internacionais, o Instituto Butantan também exporta tecnologia. O acordo feito se chama Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, ou PDP. Uma regulamentação do Ministério da Saúde, pela qual nós vamos incorporar uma tecnologia que a MSD tinha e que agora está sendo disponibilizada no Brasil. Esse é um dos modelos. E quanto à parceria da Dengue, nós estamos falando de uma tecnologia desenvolvida majoritariamente no Brasil, pelo Instituto Butantan, cuja, que vai haver um licenciamento, está havendo já, já foi firmado esse acordo cerca de um ano atrás, para nós, do Hemisfério Sul, licenciarmos uma tecnologia para o Hemisfério Norte, algo que eu reputo inédito. É uma coisa de extrema importância e que nesse vulto, provavelmente, não tem similar. O deputado Márcio da Farmácia, do Partido Podemos, apoiador do evento, palestrou sobre introdução de experiências em saúde. A intenção é fazer que a Lespe seja o ponto de partida, justamente para levar para todas as cidades do Estado de São Paulo. Porque hoje, a maior dificuldade hoje da saúde é a parte tecnológica. Você pode economizar para as prefeituras das cidades, inovando com tecnologia. Quando você implanta a tecnologia dentro da saúde, você gera menor custo para a prefeitura e gera maior iniciativa para poder atender a população.